Liso, tá liso! De Clio aqui na... Fazenda Eldorado, tá liso! Fazenda Eldorado, tá liso! A gente tá com o Cairnado, tá liso! Fazenda Eldorado, tá liso! Cairnado, tá liso! Ficou, tá liso! Tá liso! Cairnado, tá liso! Cairnado, tá liso! Olha a lama, olha a lama. Fiozinho valente, estrada de chona, a curvinha é bastante fechada, velho. Descer na manha, deu uma chuvinha, acho que provavelmente ontem. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se consegue subir aqui de quarta. Subiu. Vamos conseguir chegar lá, então. Boa. Vamos dar uma apertadinha bem ali. Vamos dar uma deslizada. Ixi, marido. Buraco demais. Vou ficar por aqui. Falou.